Tem 13 processos 48.5157.36.2011.21. Recurso administrativo interposto pela empresa Itumbiara, transmissora de energia SA, em face de decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação da ANEL, que negou o provimento à impugnação ao edital do leilão número 2 de 2012, que tem por objeto a prestação de serviços de transmissão de energia elétrica no Sistema Interregado Nacional. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Contra a decisão mediante a qual a Comissão de Licitação indeferiu sua impugnação ao edital do leilão 2 de 2012, a Itumbiara, transmissora de energia SA, interpôs recurso no qual legou que, conforme disforço no relatório de consolidação de obras de rede básica, período de 2012 a 2014, os equipamentos compensador estático e banco de capacitor série, ambos associados à subestação Rio Verde Norte e integrantes do lote B do referido edital, estão classificados pelo MME como reforços em instalações de transmissão de propriedade da recorrente, razão pela qual deveriam ser objeto de autorização no âmbito do contrato de concessão 1 de 2005. E os empreendimentos principais, reator de barra na subestação Ribeirãozinho e reator de barra na subestação Rio Verde Norte, também integrantes do lote B, não constam do relatório de consolidação de obras de rede básica, também período de 2012 a 2014, motivo pelo qual não deveriam fazer parte do processo licitatório ora discutido. Em virtude das alegações apresentadas, a Itumbiara solicita a alteração das características e requisitos básicos das instalações de transmissão do lote B do edital de leilão 2 de 2012, de modo a proteger o seu direito quanto à realização dos reforços previstos em sua concessão, cumprir com as diretrizes do poder concedente, preservar a estabilidade do arcabouço regulatório vigente e assegurar tratamento isonômico e transparente à concessionária. Em 24 de fevereiro de 2012, foi emitido o despacho 614 de 2012, mediante o qual a Comissão Especial de Licitação manteve sua decisão e recomendou integrar o indeferimento do recurso interposto pela Itumbiara. É o relatório. A solicitação oral será feita pelo Dr. Ramon Radar, diretor-presidente da Itumbiara, transmissora de Norte. Bom, senhores diretores, boa tarde. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de retornar aqui para discutir com vocês a respeito do edital do leilão 002 de 2012. Apenas relembrando, na minha última sustentação oral, eu tratei aqui do tema, ainda no âmbito, no campo das hipóteses, porque, de fato, nós não conhecíamos o escopo do edital do leilão e, tampouco, conhecíamos o relatório do MME, que até então não havia sido publicado. Então, aí no campo das hipóteses, eu teci aqui alguns comentários, que foi, posteriormente, também comentado pelos senhores diretores. Bom, pois bem, no dia seguinte foi publicado o edital e nós pudemos, então, constatar que aquela nossa hipótese, ela era válida, porque nós observamos que foi publicado, junto com o edital 002 de 2012, a licitação de equipamentos que deveriam ser, que devem ser otorgados através de processo autorizativo, não através de processo licitatório. Bom, logo em seguida, também naqueles dias, o Ministério também publicou, emitiu o seu relatório, e dentro desse relatório também ficou constatado de que o reator, desculpe, o capacitor série, o SVC, ele deveria ser otorgado através de autorização e não através de leilão. Então, havia uma inconsistência entre o relatório do Ministério e o que pregou a regulamentação e a legislação vigente com o edital de leilão. Daí, o nosso pedido, então, de revisão do edital do leilão 002 de 2012. Bom, antes de entrar no respaldo, na fundamentação legal, eu quero entrar aqui um pouco na lógica da formação do nosso sistema, porque a gente concorda que existem vários argumentos, o capacitor, o reator de barra, tudo isso tem fundamento sistêmico e interesse sistêmico. É claro, nada aparece assim do nada para ser implantado no sistema interligado, tanto é que ele é sistêmico. Então, a nova geração de telespires, assim, está exigindo novos capacitores, novos reatores, novos equipamentos, todos. Agora, o que a gente não concorda é que isto seja uma parte isolada de todo um regulamento, de toda uma legislação e que a gente utilize esses argumentos para inserir esses equipamentos dentro de um processo licitatório. O que a gente pede é que sejam seguidos todos os regulamentos e toda a legislação pendiente. Além disso, a gente também concorda de que é um pouco desconfortável e existem até argumentos técnicos para poder colocar isso dentro de leilão. Nós também somos a favor de leilão. Quanto mais houver leilão, melhor nossa. Inclusive, todo o nosso sistema de transmissão foi constituído exclusivamente na base de leilão. Todas as nossas concessões foram adquiridas em leilão. Então, a gente também concorda que é mais conveniente para a agência inserir determinados tipos de equipamentos dentro de um leilão existente. Nada mais prático, nada mais oportuno. Mas o que a gente pede também é que isso siga o rito regulatório. Se a gente quer que assim seja, vamos propor, eu acho que a diretoria tem toda a autonomia de propor uma revisão do rito regulatório. O marco regulatório está aí para isso. Quando ele não é consistente com o que de fato deveria ocorrer, ele pode e deve sofrer determinadas revisões. O que a gente não quer é que uma coisa atropele outra. Então, enquanto houver legislação vigente, enquanto houver regulamentos vigentes, o que a gente pede é que eles sejam seguidos. Então, isso dito, eu gostaria então de rapidamente passar no nosso argumento e no nosso respaldo legal e regulatório. Primeiro, vamos evocar aqui o respaldo legal da lei que demonstra qual que é a competência do poder concedente. Então, a gente entende que... Entende não, desculpe. A gente não entende. Está claro, ilícito, bem elucidado, que compete ao poder concedente elaborar o plano de outorgas. Quer dizer, quem define o plano de outorgas, quem define como que deve ser outorgado determinadas concessões, é o poder concedente. E, bom, pode passar. Eu consigo passar aqui? Ah, obrigado. Bom, isso posto, além do poder concedente, é a atribuição da ANEL, na lei que define quais são as atribuições da ANEL, um dos itens, lá no artigo 3º, além das atribuições previstas nos exercícios tais-tais, compete à ANEL promover mediante delegação com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo poder concedente, os procedimentos licitatórios e tal. Ou seja, remete ao poder concedente, não remete, utiliza as decisões e as definições do poder concedente como sendo, então, aquelas decisões que serão utilizadas para os seus procedimentos licitatórios. Ou seja, nada se cria, tudo vem sendo através de um processo que é muito bem estabelecido. Bom, e finalmente, tudo isso é utilizado para gerar os regulamentos e as resoluções existentes da ANEL. Passa, por favor. Bom, é claro, na resolução 443, que a gente entende que é a resolução competente para definir o que é reforço, o que é ampliação, não é uma resolução que nasceu do nada. É uma resolução que foi recém-reformada em 2011. Ela é oriunda de uma outra resolução que foi colocada em audiência pública, discutida e foi recém-reformada. Veja, no segundo inciso, define que é reforço à instalação de equipamentos de compensação de potência reativa com o respectivo modo de concessão. E no parágrafo segundo, é claro, os reforços referidos nos incisos 1, 2 e 3 que constarem na consolidação de obras publicadas pelo Ministério de Minas e Energia deverão ser implementados pelas correspondências concessionárias de transmissão mediante autorização da ANEL. Isso não é interpretativo. Mediante autorização da ANEL. É uma resolução vigente, foi recém-discutida. Se a gente quer que seja diferente disso, se a gente quer que seja utilizado em processo recitatório, vamos revisar, vamos colocar exclusões desse inciso, desse parágrafo, para aí sim permitir que sejam licitados equipamentos de potência reativa. Desculpe, de compensação reativa. Pode passar, por favor. Bom, eu só estou passando rapidamente assim pela consolidação de obras. Aí também novamente fala que a ANEL deverá ser licitada, licitar e autorizar aquilo que foi definido dentro do relatório. Isso é cópia do relatório de consolidação de obras. Passa, por favor. E aí está claro na tabela 15, reforço de instalações de propriedade da ITE, onde a gente pode observar aí o capacitor série da subjetação de Rio Verde. E um compensador estático, desculpe, um compensador estático da subjetação de Rio Verde e um capacitor série no terminal do S.R. Rio Verde, que inclusive nós já iniciamos o processo de mandar informações para a ANEL para que sejam feitos devidamente autorizados. Passa, por favor. Alguns outros exemplos de compensadores estáticos da mesma consolidação de obras. Um, dois, passa, por favor. Três, quatro. Destes quatro, um já foi autorizado. Bom despacho, três. E outro está em processo de autorização e os demais serão também autorizados. Passa, por favor. Bom, isso aí eu só estou citando, novamente reforçando, como o doutor Edivaldo falou, um foi recentemente autorizado a CENIG. Dentro de um conjunto de equipamentos autorizados a CENIG. Passa, por favor. E aí, é só um exemplo aí da autorização recente da CENIG, há um mês atrás, aproximadamente, da substituição de Bom Despacho 3, que faz parte do mesmo relatório de consolidação de obras. Pode passar? Autorizações da mesma natureza. Exemplos. Compensador estático na substituição Vilhena, compensador estático de Sapiaçu, Banco de Reaturos São João do Piauí. Todos eles devidamente autorizados pela ANEL. Passa, por favor. O que a gente pede é, tal como destacado aí no relatório do doutor Julião, além de manter as características e os regulamentos vigentes, fazer uma isonomia de tratamento. Aí a gente invoca aí o princípio constitucional, um determinado artigo de concessão de serviço público, e o que a gente está então pedindo, o que a gente está destacando, é que ao licitar equipamentos e objetos de reforços, a ANEL não estaria observando o princípio de igualdade, já que outras autorizações foram devidamente otorgadas a outras concessionárias. Finalmente, último slide, passa por favor, o que nós estamos pedindo, é que seja excluído do lote B o compensador estático que consta no plano de autógrafos e diretrizes aprovadas pelo Poder Concedente, para que ele então possa ser autorizado a ETE. É claro que através de processo próprio de autorização, nós não estamos pedindo aqui hoje para ser autorizado, nós estamos pedindo para ser excluído para que ele possa passar por um processo de autorização. E finalmente, que sejam excluídos os reatores de barra, já que eles sequer fazem parte do relatório do Ministério. Então, nosso entendimento é que ele está sobrando no leirão, vai onerar desnecessariamente a tarifa e a receita desse leirão. Esse é o nosso pedido, a gente novamente quer destacar de que não somos contra a alteração desse processo, desde que ele seja devidamente regulamentado anteriormente. Ok? É isso. Procuradoria. Em que pese a argumentação de cunho jurídico lançada da tribuna, ao ver da Procuradoria, a questão posta nos autos é eminentemente técnica e não jurídica. Explico por quê. Não há dúvida que os esforços das instalações existentes no termo dos artigos 6º e 7º Decreto 2.655 de 1998 são objeto de autorização aos concessionários das instalações existentes. Não há dúvida também que novas instalações são submetidas ao procedimento licitatório nos termos do artigo 17 da Lei nº 9.074. Saber se há um reforço ou uma nova instalação o conjunto de equipamentos que serão implantados na rede é uma definição de cunho eminentemente técnico a saber se aquele objeto é divisível, deve ser operado de forma independente, de forma que manifesto-me pela presunção de legitimidade da decisão recorrida. O recurso atempestível passa a análise a partir do item 5. Na audiência pública 76 de 2011 destinada a colher subsídios e informações para a elaboração do edital não foi disponibilizado o detalhamento do objeto do lote B do certame. A item biara de posse das informações constantes do relatório indicado emitido pela EPE que apresenta a relação de funções de transmissão a compor o lote B do leilão submeteu contribuição à audiência pública 76 oportunidade em que questionou sobre a modalidade de outorga a ser utilizada para os equipamentos a serem implantados na subestação Ribeirãozinho e Rio Verde Norte ambas integrantes do contrato de concessão 1 de 2005 e peitou que as instalações reator de barra na subestação Ribeirãozinho e compensador estático capacitor série reatores de barra na subestação Rio Verde Norte fossem autorizadas na condição de reforços no âmbito de seu contrato de concessão conforme consignado no relatório de análise de contribuições emitido pela comissão a contribuição submetida pela item biara na audiência pública foi acolhida parcialmente sob o argumento de que a deliberação sobre essas instalações será publicada oportunamente ocorre que ao confrontar o rol de instalações do lote B do edital provado com a relação apresentada pela item biara verifica-se que será objeto de autorização a essa empresa somente o banco de capacitor série a ser instalado no circuito 1 da linha de transmissão Ribeirãozinho Rio Verde Norte de 390 MVA aqui senhores pelo que constou do relatório da comissão dava a impressão de que todas aquelas instalações objeto de insurgência da Itumbiara seriam oportunamente deliberadas e a ela autorizadas essa foi a leitura que passou o relatório de análise mas na verdade o acolhimento foi parcial porque uma daquelas instalações seria de fato autorizada e as demais já constavam do edital então a leitura isolada do relatório de análise de contribuições deu margem a dúvida e por isso que eu mesmo aqui incidi em erro e afirmei que aquelas instalações que eram mencionadas em sustentação oral elas não eram objeto do leilão mas na verdade o eram apenas uma que não então aqui eu aproveito para pedir desculpa a própria empresa pelo erro e foi um erro decorrente de uma leitura equivocada que fiz do relatório isolado e fica claro então que o acolhimento parcial na verdade ele se deu porque uma daquelas instalações será futuramente autorizada as demais não as demais de fato constam do lote B não constavam do edital sim do detalhamento não constavam do edital que foi audiência pública por isso ocorreu a confusão embora o relatório de análise de contribuições emitido pela comissão possa levar à conclusão de que a deliberação sobre todas as instalações seria publicada oportunamente nas notas técnicas 320.001 da SCT e 12.001 da comissão e da SCT nota conjunta é externado o entendimento de que instalações que fazem parte de um conjunto de obras de ampliação do sistema interligado não são considerados reforços dado que o compensador estático e os bancos de reatório de barra das subestações Ribeirãozinho e Rio Verde de Norte visam atender a necessidade de escoamento da energia elétrica ser produzida pela usina hidrelétrica Telespiris em outras da região observa-se o seu caráter sistêmico motivo pelo qual não se mostra adequado o tratamento dessas instalações como reforços o conceito acima entretanto conforme manifestado também na nota técnica 320 de 2011 da SCT não se aplica aos equipamentos de compensação série previsto para serem implantados em linhas de transmissão existentes como é o caso do capacitor série no circuito 1 da linha de transmissão Ribeirãozinho Rio Verde Norte de propriedade da Itumbiara cabe observar que o capacitor série no circuito 2 da linha de transmissão Ribeirãozinho Rio Verde Norte cuja instalação é pleiteada pela Itumbiara em sua contribuição refere-se a um equipamento a ser instalado em uma linha de transmissão existente cuja propriedade não é da Itumbiara a Itumbiara argumenta em seu recurso que ao promover a distinção no relatório de consolidação de obra de rede básica entre novas instalações e reforços em instalações existentes o MME teria definido a modalidade de outorga a ser adotada pela ANEL para implementar os procedimentos licitatórios no caso de novas instalações e os processos de autorização no caso de reforços ocorre que nos termos do inciso 2º do artigo 3º da linha 942796 é competência da ANEL promover mediante delegação com base no plano de outorgas e diretriz aprovadas pelo poder com precedente os procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público de transmissão é que é importante uma observação senhoras diretores é competência do Ministério de Minas e Energia sim elaborar o plano de outorgas mas não definir a modalidade de outorga a rigor pela leitura da 9427 parece inclusive que todas as instalações serão objeto de procedimentos licitatórios essa é a regra se quer ali uma exceção então é só importante frisar isso o plano de outorgas não se confunde com definição da modalidade de outorga e a definição da modalidade é feita pela ANEL com base na competência que tem para realizar os procedimentos licitatórios no caso concreto o leilão 2 de 2011 tem como base o relatório de consolidação de obras publicado pelo MME tal documento apresenta para justificar a definição das obras ali listadas como ampliações ou reforços os seguintes dispositivos legais e normativos é o parágrafo primeiro do artigo 17 da lei 9074 que determina que as instalações de transmissão de energia elétrica componentes da rede básica serão objeto de concessão sem fazer menção a autorização o artigo 6º do decreto 265-598 que estabelece que a atividade de transmissão será exercida mediante concessão precedida de licitação ressalvados os casos indicados na legislação específica e que os reforços das instalações existentes serão autorizados pela ANEL e a resolução normativa 443 que promove a distinção entre reforços e melhorias esses os dispositivos legais indicados pelo Ministério de Minas e Energia observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 17 da lei 9074 verifica-se que não há modalidade para concessão de instalações de transmissão de energia elétrica componente da rede básica que não a licitação entretanto o legislador ao definir as atribuições do ANS no artigo 13 da lei 9648 promoveu a classificação de instalações de transmissão entre ampliações da rede básica e reforços dos sistemas existentes o que permitiu aplicar nos termos do decreto 2655 a modalidade de autorização para os casos de reforços de sistemas existentes dada a necessidade de definir se determinada instalação da rede básica será objeto de licitação ou de autorização a utilização da resolução 443 para obter tal definição não é adequada visto que essa norma possui o condão de apenas estabelecer a distinção entre melhorias e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionária de transmissão é que é importante frisar que essa finalidade da resolução 443 ela é expressa ela distingue melhorias de reforços e ela distingue por um efeito básico melhorias não em sejam adicional de RAP reforços em sejam então esse é o objetivo da resolução 443 não quis a resolução 443 servir ou pelo menos não anunciou que serviria como critério de definição de modalidade de outorga a título ilustrativo o artigo 3º da resolução normativa 443 de 2011 o qual apresenta uma lista de equipamentos que podem ser classificados como reforços considera a possibilidade de transformador e respectivos módulos de conexão instalados com o intuito de aumentar a capacidade de transmissão seriam objeto de autorização o que adotada a leitura feita pela Itumbiara e seu recurso levaria a conclusão de que não seria possível substação compartilhada por diversos agentes de transmissão responsáveis pela principal instalação da rede básica o transformador uma vez que na linha da Itumbiara todos os equipamentos deveriam ser autorizados sempre a mesma concessionária ademais se mantida a tal leitura e considerando que a subestação Rio Verde Norte possui outros acessantes verifica-se que a instalação do compensador estático na referida subestação por não ter vinculação direta com determinada linha de transmissão poderia ser autorizada a outra concessionária de transmissão que não a Itumbiara e aqui vale observar que as demais empresas são a Goiás Transmissão SA e a Cachere Transmissora de Energia SA está aí listado na nota 17 são as demais acessantes daquela subestação Rio Verde Norte resta claro portanto que não se aplicam ao caso em tela as disposições da resolução normativa 443 conforme apontado pela comissão no relatório de análise de impugnação edital e reforçado no presente voto como salientar que conforme apresentado na instrução do processo que resultou na aprovação do edital 2 de 2012 em particular a nota técnica 320 de 2011 da SCT o conceito adotado para incluir o compensador estático que o banco de capacitor série ambos associados à subestação Rio Verde Norte no lote B do referido edital é o de que tais instalações representam ampliação da rede básica para permitir o escoamento de energia elétrica produzida por usinas inseridas em contexto sistêmico além além de estar explicitado no processo o critério utilizado pela comissão com o apoio de áreas técnicas da ANEL para definir as instalações constantes do relatório de consolidação de obras de rede básica que serão objeto do leilão mostra-se apropriado qual seja instalações integrantes de conjunto de obras destinadas à expansão do sistema interligado motivada pela implantação de novos empreendimentos de geração não devem ser tratadas para efeito de definição de modalidade de outorga como reforços em sistemas existentes dado o aspecto sistêmico que marca essas instalações além disso senhores autores vale novamente reiterar que a regra é a realização de licitação a regra geral quanto ao questionamento formulado pela Itumbiara a respeito da inclusão no lote B do leilão dos empreendimentos principais reator de barra na subestação Ribeirãozinho e reator de barra na subestação Rio Verde Norte sob o argumento de que por não constarem do relatório de consolidação de obras não poderiam ser inseridos no escopo dessa licitação deve ser observado que tal inclusão decorre de determinação do MME anel o MME por meio do ofício 5 de 2012 informou a agência que a EPE identificou a necessidade de em virtude da não participação das OHS São Manuel Sinop e Foz do Apiacás no leilão a menos 5 de 2011 promover a antecipação de 2016 para 2015 da entrada em operação comercial de determinadas instalações que não faziam parte do relatório de consolidação de obras entre as quais o reator de barra na subestação Ribeirãozinho e o reator de barra na subestação Rio Verde Norte Diante desse cenário o MME determinou ao anel alterar a configuração do lote B de modo a permitir que tais equipamentos submetidos a processo licitatório pudessem estar disponíveis em 2015 Portanto verifica-se o estrito cumprimento do anel do dever de promover com base nas diretrizes aprovadas pelo poder concedente os procedimentos licitatórios para a contratação de serviços de transmissão e mais uma vez senhores diretores a anel observa o plano de outorgas mas a modalidade de outorga não é definida pelo MME até porque o relatório não tem esse condão não tem esse caráter dado que não tem caráter normativo e portanto vincula a anel apenas no que indica as instalações que devem ser objeto de outorga a modalidade a anel define do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00573.6 de 2011 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Itumbiara em face da decisão proferida pela comissão especial de licitação da anel que indeferiu o seu pedido de impugnação edital 2 de 2011 que tem por objeto a prestação de serviços de transmissão ao sistema interligado eu voto e discussão eu achei que o voto muito bem bem colocado mas de qualquer maneira ficou claro na sustentação oral que da maneira que o ministério manda o plano de outorga e da forma que a gente tem tratado casos diferentes de fato gera confusão mas eu não tenho a menor dúvida do que a forma que se trata no voto e a SCT e a comissão é a mais adequada na realidade está claro no inciso primeiro do artigo da lei que a anel deve fazer licitações conforme diretriz do ministério e a gente tem o costuma olhar a diretriz como se fosse uma determinação e não diretriz é diretriz pode ser aqui o caminho é esse mas não necessariamente é aquilo então eu acho que a obrigação e a responsabilidade de fazer o leilão é nossa e se há forma técnica como disse na própria sustentação oral o doutor Ramon de viabilizar os lotes da maneira de viabilizar o leilão acho que é essa maneira que se fez acho que é isso que vocês estão propondo por isso eu acho adequado mas acho que a gente deve também aproveitar a oportunidade e isso foi muito bem colocado pelo Ramon de pelo menos dar mais precisão na nossa resolução isso eu não tenho dúvida nisso ele está certo porque pode ser que isso tenha mais repercussões aí na justiça ninguém sabe mas eu acho que para mim está claro eu inclusive há uns dois anos atrás ou três quando relatou em um leilão desse a menos cinco não me lembro qual foi nós não conseguimos realizar o leilão na data que o ministério colocou na portaria e aí na época a comissão queria que saísse uma nova portaria determinando uma nova data mas não é necessário não podemos fazer naquela data aquilo era uma diretriz a data é aquela que o nosso cronograma pode se adaptar e pela primeira vez nós fizemos isso não sei se depois isso foi feito mas fizemos não tinha como esperar uma portaria e submetir aqui na reunião da diretriz uma mudança de data que a data anterior estava enviável porque eu entendi que aquilo era uma diretriz na época até riram aí na plateia porque eu coloquei no meu voto o que significava a palavra diretriz no Aurélio não sei se você lembra do Aurélio diz lá o que a diretriz e não diz que é determinação então acho que está bastante coerente o voto com a leitura da lei e com as nossas responsabilidades mas temos que alterar a resolução e dar um tratamento igual em todas as áreas porque uma área a SCT principalmente lá prefere leilão quando vai para a SRT que é autorização reforço sua preferência aliás a gente segue ao pé da letra o que vem no par pede etc aqui nessa observação de fato doutor Edvaldo tem um problema hoje talvez a gente não tenha um critério normativo para a gente definir isso então a gente pode ter eu não sei quais foram as condições técnicas que levaram a otorga de autorização para a SEMIG que foi o objeto de manifestação na ostentação oral a gente já tem uma norma em curso teve uma determinação no caso do Dr. Romil para que a gente tivesse uma norma para tratar desses critérios o fato é que hoje a gente não a tem e diante disso pode ser que a gente tenha tem a cancelerada pode ser que a gente tenha para trás feito autorização e é o que poderia ser licitado talvez isso possa ter ocorrido mas o fato é que a gente não tem essa regra e a regra que existe a 443 não cuida de definição de modalidade de autorização explicitar o critério que a gente já utiliza eu acho que o principal que está colocado no voto do relator o princípio fundamental é licitar isso aí que ele colocou e colocou muito claramente no voto essa é a essência do que está na lei e isso é o que a NEL busca ou seja agora você tem situações em que às vezes não é possível isso ou seja se eu tenho unicamente a instalação de um banco de capacitor e de reator numa instalação existente porque o sistema não tem a necessidade de uma ampliação daquela instalação mas simplesmente de uma instalação de um equipamento desse eu não tenho alternativas se não fazer através de um processo de autorização para não criar um agente só para operar um banco de capacitor num determinado barramento da substração ou às vezes você também é premido por uma necessidade conjuntural que não foi pega no planejamento operacional que eu tenho uma urgência muito grande de realizar um investimento desse e também autoriza agora a regra para mim principal é isso que o Julião colocou no voto dele a regra é licitar aonde é possível colocar isso ou seja aqui se não tivesse nenhuma ampliação naquelas instalações que você foi bem colocada no voto aí seria autorizado para a empresa se tivesse unicamente que instalar o banco de capacitor ou um conjunto de reatores num barramento agora como eu já tenho junto um determinado serviço que vai permitir quer dizer uma torça no outro agente e tanto faz eu colocar aqui ou ali eu vou colocar naquele que é o princípio básico nosso é licitar eu acho que esse próprio recurso da empresa acho que dá razão a gente significa o que? que se tem tanto interesse da empresa que ser autorizada direta é porque tem tem ganhos para ela ser autorizada e não entrar no processo licitatório obviamente se a empresa ganha o consumidor perde então o objetivo nosso é trabalhar no sentido da redução da tarifa e vamos sempre ter como princípio licitar em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o autorizado decidiu por conhecer no meio de negar provimento recurso administrativo e ter posto para a empresa entubiar a transmissória de energia e faço decisão proferida para a comissão especial de licitação da ANEL que indeferiu o seu pedido de impugnação edital de leilão 02-2012 que tem por objeto a prestação de serviço de transmissão de energia elétrica no sistema interligado